Boas práticas educacionais inclusivas serão premiadas. As inscrições estão abertas e a ideia é ajudar as escolas a aprender com as diferenças. O Brasil tem hoje 820 mil estudantes com alguma deficiência matriculados na educação básica. Esse é um indicador que revela o esforço conjunto entre as famílias, o poder público, as secretarias municipais de educação, estaduais e do governo federal, que tenha cada ano ampliado o investimento para fazer acessibilidade arquitetônica, para disponibilizar recursos de tecnologia assistiva e, claro, investir na formação dos professores. Mas nem sempre foi assim. De acordo com o Censo Escolar de 1998, apenas 13% dos estudantes brasileiros com deficiência tinham acesso a escolas inclusivas. Para que o país avance no desafio de construir um sistema de ensino inclusivo, o Ministério da Educação lançou a terceira edição do Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas à Escola Aprendendo com as Diferenças. Este ano, a temática do Prêmio é a Educação Infantil. Este ano, queremos identificar as práticas educacionais inclusivas na educação infantil, isso é, com crianças de 0 a 3 anos e 4 e 5 anos. As inscrições para o Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas podem ser feitas até o próximo sábado. Serão premiadas ações desenvolvidas por Secretaria de Educação e escolas públicas de todo o país. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação.